Oi, oi gente linda da internet, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Valentim Lacerda e esse é o Inelife TV, a sua casa. Sejam muito bem-vindos, é um grande prazer ter você aqui, poder desenvolver com você um diálogo, estar juntos, ouvir a tua opinião, dar a minha opinião também, com certeza, é muito bacana. Algumas semanas atrás eu postei esse vídeo aqui, que é um vídeo do padre Reginaldo Mazotti, ele falando do início da vacinação, ele fazendo o comparativo com o dia da Imaculada Conceição, e esse vídeo deu uma polêmica do caramba. Mas, hoje, praticamente, eu estou trazendo a continuação desse vídeo, também feito pelo padre Reginaldo Mazotti, ele pediu pra gente divulgar, pra gente multiplicar em nossas redes sociais, porque, segundo a ele, faz até parte do processo de evangelização. Então, nós estamos aqui a serviço de uma evangelização maior, e eu quero dividir isso com vocês, fazendo a minha parte. Por isso, te peço, compartilha esse vídeo, manda pros teus amigos, parentes, vizinhos. Eu não vou me alongar aqui, porque eu quero que você ouça as palavras do padre Reginaldo Mazotti, e do Papa Francisco, porque no vídeo dele, ele traz também as expressões do Papa Francisco. Beleza? Voltando aqui, eu quero te pedir, fazer um convite, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Nós estamos presentes aqui no NLIFE todos os dias, e é um grande prazer ter a tua companhia, poder estar junto com você nesse ano de 2021. Nós já vimos vários vídeos, nós temos vários vídeos aqui no canal, falando da vacina, trazendo os momentos, as primeiras pessoas que começaram a se vacinar, a esperança que essa vacina traz para nós, seres humanos. O padre Reginaldo faz um apelo a você, eu gostaria que você ouvisse com atenção as palavras do padre Reginaldo, as palavras do nosso Papa Francisco, que também traz essa necessidade de podermos nos vacinarmos, ele que já se vacinou, eu estou esperando um momento também para me vacinar, com certeza, eu quero te convidar, ouça as palavras do padre Reginaldo Mazotti, ele faz um convite a nós que somos cristãos, a realmente se vacinarmos, para parar com a disseminação desse vírus, que está ceifando tantas vidas. Por favor, ouça, abra o teu coração, não a tua mente crítica, e ouça as palavras, ouça as palavras do nosso Papa Francisco, e por favor, vamos estar juntos. Vamos todos nos vacinarmos, e estarmos aqui contra a disseminação do coronavírus, parar com essa pandemia, que tantas vidas já se faram. Beleza? Vamos ouvir juntos. E será que eu devo vacinar, padre? Eu diria para você, com toda a seriedade, não farei, não tenho privilégios, e vou esperar a minha hora, mas se pudesse, eu me submeteria a vacina hoje. Então, digo a você, vacine-se, se a sua idade permite, se está no teu grupo, tome a vacina, é importantíssimo. E divido com você, um vídeo do próprio Papa Francisco. Lembrando, o Papa Francisco foi vacinado, e Bento XVI, o emérito, também foi. Então, acompanhe, esse vídeo, onde o Papa fala, para o mundo. Acompanhe. Eticamente, todos devem ser vacinados. Não é uma opção, serve ou não serve. É uma opção ética, porque você não só põe em risco sua saúde, sua vida, mas também a dos outros. Não sei por que alguns dizem que a vacina é perigosa, mas dizem os médicos, que é para o bem, que não existe um perigo especial. Existe um negacionismo suicida, que eu não sei explicar. Mas hoje, se deve tomar a vacina. Papa Francisco. Portanto, lembre-se, tome a vacina. Mas quero lembrar ainda, de que é preciso, reforçar as medidas contra o Covid. Use máscara, sacristão. Toca o sino, lave as mãos, utilize álcool em gel. E por favor, por amor a você e aos outros, evite aglomerações. Divulgue. Passe para frente essa mensagem. É do bem. É da saúde. É ser cristão. Evangelizar é preciso. Agora que você já ouviu as palavras do padre Reginaldo, já ouviu as palavras do padre Francisco, mais uma vez eu faço o apelo. Vacine-se. Incentive as pessoas a se vacinar, as pessoas que estão mais próximas de você. Manda esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com as pessoas que estão ainda com um pouco de receio de se vacinar. E mostre as palavras do nosso grande mestre, o Papa Francisco. Mas também de um padre que é extremamente influente, que entra nas nossas casas todos os dias, através das ondas do rádio, como também da televisão. Beleza? Um grande abraço. Fica com Deus. É um grande prazer sempre encontrá-lo. Por favor, fica junto aqui comigo. Tchau, tchau.